Já deitamos nas sombras dos inimigos, já caímos amigos, nossas garotas Afogamos os gritos com poesias baratas, hasteamos no peito a bandeira pirata Não me queira mal, pelo bem que eu nunca te fiz Não me queira mal, pelo bem que eu nunca te fiz Não me queira mal, não me queira mal Pelo bem que eu nunca te fiz Não me queira mal Pelo bem que eu nunca quis Não me queira mal, não me queira mal Não me queira mal, não me queira mal Não me queira mal, não me queira mal Pelo bem que eu nunca te fiz Não me queira mal Pelo bem que eu nunca te fiz Não me queira mal, não me queira mal Pelo bem que eu nunca te fiz Não me queira mal Pelo bem que eu nunca quis Não me queira mal, não me queira mal Não me queira mal, não me queira mal Não me queira mal, não me queira mal